Gasta mais 600 Beleza galera, agora o que a gente vai fazer Vamos preencher todos os... Tem que preencher todos os itens Preenche tudo Preencheu tudo Clica em finalizar Finalizou, beleza? Finalizou a muralha, olha aí E agora que quer a expectação Olha o Milton, torna um membro do canal Beleza? Finalizou O que a gente vai fazer agora? Eu vou ocultar a tela aqui, mas vou explicar Pra vocês, tá? Feche o jogo completamente E realiza a colagem de pasta Beleza? Ou limpa dados Que é instalar Instalar o jogo Pra quem joga no iPhone É melhor colar pasta Mas se você quiser limpar dados Fique à vontade Já fiz esse procedimento Vamos abrir o jogo novamente Beleza galera? Olha lá Olha o Javi Fernandes Aí, mano Bem-vindo até aqui a frente Também Olha aí a Milton E o Javi Fernandes Se tornando membro do canal Eles já eram, né? Entra lá no grupo Voltou tudo, tá vendo? Voltou tudo galera Esses materiais aqui A gente não gastou Prego O couro Tá? Restante dos itens do assentamento Provavelmente gastou sim Vamos ver? Já venceu o prazo de vacilidade O sargento tirou licença premiada Voltou no final de junho, né? Então construiu o moedor Agora vamos ver se a muralha Ela permaneceu ali, tá? Cadê? Ó, construiu a subestação Agora a gente tem que fazer a subestação, tá? Então funcionou Tá? Deixa eu entrar na expedição aqui Cadê? Só pra contar o tempo Pode ver que eu tô com sede Eu vou entrar na expedição aqui E não vai ficar bosta Já subiu pra 75, tá? Agora vai precisar, galera Fazer o moedor, tá? Vamos ver se tá tudo ok, ó Ó, muralha de nível 2 Moedor Piso emoldurado Pra poder estar liberando Esses novos recursos aqui, tá? Agora deixa eu ver aqui Como é acreditar a oficina Moedor Ficou faltando Corrachinha Nem compensa colar pasta aqui, tá? Se você quiser economizar isso 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 E isso Você faz a colagem de pasta, tá? Mas isso aqui é fácil de conseguir A não ser pra montar uma TV Precisa bastante, né? Deixa eu pegar as borrachinhas Que tá faltando Tá aqui na... Tem no corpo baú E tem aqui pronto também, tá? Ó Tem aqui Deixa eu lá pegar os motores Né, galera? Ver se é... Ele tava com... Contando com a que estava Um ali dentro Ó, agora foi Deixa eu lá pegar os motores Então Ó, pronto Agora vamos colocar O idor aqui Vai pedir pra gente ligar ele, tá? Vamos ver se vai funcionar Coloquei Produz a fiação de alumínio Oxô, pra... Tá Ó Então contou aqui O que que eu vou fazer? Vou fechar o jogo completamente Deixa eu botar a tela E realizar a colagem de pasta Aqui também Pra ver se ela vai permanecer ali Ó E meus motores vão voltar Será que vai? Vou ver isso agora Deixa eu ligar aqui de novo a tela Ó, pronto Agora a gente já fez o procedimento Né, galera? Vamos ver se vai funcionar normalmente, tá? Fazer... Produz, ó Então Funciona normalmente, tá? Beleza? Conexão A gente precisa tá fazendo os cabos ali Que produz a fiação de alumínio, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu Virar o gerador daqui Tá É... Olha aí, ó A fiação de alumínio é essa daqui, tá? Vamos colocar uma aqui, tá? Essa daqui não tem como, né, galera? Essa aqui não tem como Ó Puff E agora eu vou trazer uma pra... Peraí, peraí Tem que tirar esse moedor daqui, né? Beleza Vou produzir mais uma aqui, então Sai, sai, sai Aqui, ó Vamos trazer ele pra cá, né, galera? Conecte o moedor ao gerador, tá vendo? A gente colocou uma aqui E agora vai trazer um cabo desse pra cá Beleza? E acabou Agora a gente vai pegar o moedor Coloca em cima aqui, tá, galera? E agora o gerador A gente vai pegar ele aqui, ó E vai colocar ele em cima desse cabo aqui, ó Pronto A ligação já foi feita Só tá faltando agora a gasolina, né, galera? É... Eu tô sem a moto aqui Deixa ela pegar a gasolina Hum... Levar tudo pra lá Ou jogo no corpo baú aqui Vamos jogar no corpo baú, galera? Ah, deixa isso aqui aqui mesmo Vou voltar lá pra pegar o combustível Aí, ó Chegamos aí, ó Rede de engenharia Concluímos aí, galera Muito bom 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 Perfeito Deixa eu até colocar Isso aqui, ó Deixa eu ver Eu produzi ali umas aterragens também Aproveitar Ó, você viu o... Os negócios aqui gastou Os índios do assentamento ele gasta, tá? Agora os outros não Vai quebrar Oh, esquece que eu não coloco Não tem porta aqui Beleza Deixa eu sair produzindo Esse daqui produzindo Vamos... É... Concluir a expedição Não precisa passar, né, galera? Só ir na expedição mesmo, tá? Eu achei também Ele tá pedindo pra conectar Este negócio aí Perto das casinhas Isso aqui que eu acabei de fazer Esse aqui que eu acabei de fazer Será que ele não Não vai evoluir Ó o Leme O Indomável Não é, galera? Ah, mas não... Nem adianta eu evoluir ele Deixa eu evoluir o Connor Eu vou gastar o... O que tem pra gastar logo com o Connor Ah, subiu um nível Por que não tava aparecendo Que ele subiu um nível? Não é, galera? Zequinha Karma Beleza? Vamos evoluir um pouquinho a Karma Aí Confirmo Tá? E agora O Zequinha Ver se o Zequinha aí Subiu mais um nível também Confirmo É, galera Pelo menos conseguimos evoluir um pouco aí Os mercenários Concluir a expedição agora Vamos ver se a gente consegue Tá passando alguma aqui Será? Desse jeito que a gente tá? Ó Mil... Ah Eu ganhei Ah, cara Eu não acredito que eu vou agradecer Por ter a liberdade no meu time, galera Olha aí Eu reclamando É porque a liberdade... Nossa Tá vendo, galera? Porque o negócio é o seguinte Eu nunca pensei que eu ia... Nossa, cara A liberdade Ela foi útil Ela foi útil, galera A liberdade foi útil Eu não acredito nisso Tá, galera? Porque eu tava travado com o Leme O Indomável Beleza? Esse Leme Ele tava aparecendo aqui, ó Eu não consegui tirar ele daqui Eu não tinha outro mercenário Pra tá Colocando aqui no local do... Do Leme Agora eu ganhei a liberdade Agora E eu nem gostei disso Mas agora que eu vi ali Ataque a mercenário E o Squawk Ataque primeiro Essa daqui é de ataque? Essa habilidade dele? Ah Eu acho que é, né? Duro de matar Esse temido, né, galera? Caramba Caramba, gostei Esse daqui Posta de óleo Reduzir a velocidade Vou colocar a caramba aqui Vamos ver se a gente consegue Passar com a caramba, né, galera? Será? Ei, não tá tão forte assim Vamos ver se agora a gente consegue, né? Corta o gift card ao meio Tá tudo certo Valeu Beleza? Preferi, Gabriel Eu vou ter que mandar Cadê o Conor? Cadê o Conor? Aqui o Conor Aqui, ó Ah Acho que entendi Aquele sinal outra vez, né, galera? Preciso esperar Sem tempo Eita, noice Não entendi nada Nem eu, né, galera? O sinal está fraco Temos que ampliá-lo Tive uma ideia Mas não sei se vai funcionar, né? E aí? Fale com o Chris, tá, galera? Olha aí, ó Depois delegaram... O que? Depois delegaram ele Ele não serve mais pra nada Só retirar do girador É, exatamente Depois já era Eu coloquei do outro lado Perdi dois fios Caramba, né, velho? Vou mandar aquela figurinha Se tivesse assistido O canal da Arquitetural Games Isso não teria acontecido Não consigo captar O maldito sinal A torre de rádio Deve ampliá-lo Ah E tá na playlist do zero Dois fios também Vou precisar de ajuda Vamos nos concentrar Vai até a torre de vigia do leste Tá, galera? Lá, então? Não tem esse jeito assim mesmo Não acredito que a gente Vai precisar de arma? Não sei Deixa eu passar na base Ali, ó Tchau 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 Tchau